Beleza, então vamos começar essa aula, continuando o que a gente começou na última aula. Então hoje eu acho que é a aula 13. Bom, na aula passada a gente falou sobre polinômios ortogonais, tudo motivado para provar esse lema. Mas a gente vai precisar falar de spherical harmonics, harmônicos esféricos, que são polinômios na esfera, para poder provar esse lema. E só depois disso a gente vai poder iniciar a prova do Kabayansky-Levenstein bound para o spherepacking. Então antes de começar com essas novas coisas, vamos relembrar os polinômios de Gegenbauer. Eu vou tentar relembrar aqui, porque aí eu não apago esse quadro, porque a gente vai precisar dessas informações mais tarde. Então quem são os polinômios de Gegenbauer? A gente denota eles como cn de nu. Nu é sempre um parâmetro maior que menos 1, mas a partir dessa aula a gente sempre vai escolher nu igual à dimensão n sobre 2 menos 1. E esse parâmetro é maior que menos 1, mas vai ser sempre a dimensão dividida por 2 menos 1. Então são polinômios ortogonais com respeito a uma certa medida. Eu vou escrever aqui uma expressão explícita deles. Seria legal não usar n aqui, vamos usar l, porque n eu vou sempre ser a dimensão. Vamos usar l. K é um cn... É porque a medida é um menos... Bom, vamos ver. T ao quadrado, nu menos meia. Pensa que só é integrável se esse número aqui for maior que menos 1, né? Então nu maior que menos meia. E pensem, esses são polinômios que vão se representar, a gente vai ver isso mais tarde, o núcleo reprodutor do esferico harmônico de grau m. E aí você pensar em dimensão 1, que só tem dois pontos, né? A esfera vai ser uma coisa de dois pontos. Vamos usar l. Como é que vai ser i? Vamos tentar não usar n nem k. Então esse cara vai ser menos 1 elevado a i. 2t. L menos 2i. E aqui vai entrar gama de L menos i mais nu. Divididos por gama de nu. E fatorial L menos 2i fatorial. Essa é uma expansão explícita dos polinômios. Eles são assim. Eles são nada mais, nada menos que os polinômios ortogonais com uma certa medida. Então vamos usar aqui L de t. C L' nu de t. A medida é essa aqui. T ao quadrado nu menos meio dt. Eles são normalizados de forma que a gente obtém isso aqui. Então é 0 se L for diferente de L', se for igual, dá esse número aqui. Que outra coisa que eu vou precisar? Se for dessa forma, então C n no ponto 1 não é 0. É 2 nu mais n menos 1 n. Isso vem daquela expansão que a gente viu. Que é... Cadê a expansão? Não, não tem expansão. É 1 menos 2x t mais t ao quadrado elevado a menos nu. É igual ao somatório de C L' nu. C L' nu de... Tá, de x t elevado a L. Aí se você evalua... Coloca x igual a 1. Aí você vai encontrar aqui uma função bem bonitinha que você consegue calcular a série de Taylor dela. Aí achar exatamente quem são os coeficientes da potência L vai ser exatamente aquilo. E a gente vai precisar mais de uma coisinha. Talvez essa seja a última coisa. Ah, eles são relacionados com os polinomes de Jacobi, como a gente viu na última aula. O Jacobi é quando você tem um produto de 1 menos t elevado a um alfa e 1 mais t elevado a um beta. Então, para dar isso, o alfa tem que ser igual a beta igual a nu menos meio. Então, eles são relacionados com os polinomes de Jacobi. Mas a gente... A princípio, agora a gente pode esquecer os polinomes de Jacobi e ficar pensando só nesses. E a gente vai precisar da constante explícita do... da fórmula de Christoffel Darbo. a norma 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1 meio de N mais L mais 1 dividido por L mais nu de Cn mais 1 nu de x L mais 1 Cn nu de y menos Cn nu de x Cn mais 1 nu de y dividido por x menos y. A gente viu que isso sempre vale para todos os polinomes, qualquer sequência de polinomes ortogonais. Uma fórmula assim vale, onde você simplesmente substitui o Cl nu pelo polinômio. O que a gente não sabe é essa constante, mas a normalização é essa constante aqui. O que vai ser importante nos assintóticos que a gente vai fazer no fim quando a gente começar a prova do upper bound. Se lembra que a gente teve uma dúvida na última aula que era sobre o sinal dos polinomes. Aquele teorema que eu mencionei que acho que foi o Jamers que fez a pergunta. Então, de fato, a condição certa é que o coeficiente líder de cada polinômio é positivo. De fato, você consegue deduzir daqui. Se você colocar x igual a y É, seu nome ficou gravado agora para os vídeos Jamers. Se você colocar x igual a y Não foi você? Mas agora foi você. Se você colocar x igual a y, você vai deduzir uma certa identidade. e o lado esquerdo vai ser positivo. Então, você vai deduzir que uma certa coisa é positiva. Se x, por exemplo, for o zero do L mais 1 você vai deduzir exatamente a propriedade que a gente queria que o sinal, a propriedade do sinal que a gente queria. Então, você consegue deduzir daqui. Então, isso, entre outras coisas, já coloquei na lista de problemas no meu site. ela cada vez vai se tornar mais necessária para as aulas. Vai ter problemas ali que vão ser, sei lá, deduz a tal assintótico que eu vou simplesmente citar aqui e não vou provar. Então, eu recomendo altamente que se você realmente quiser entender o que eu estou falando vá na lista e faça. Por exemplo, aquela cota para o Kissing Number usando a estratégia do ranking, eu não fiz a prova completa mas eu botei o passo a passo na lista de problemas. Então, vocês vão conseguir fazer lá. Esse aqui vai ficar no quadro. Ótimo. Agora, a gente pode começar a falar de esféricos harmônicos. Vamos. Vamos usar outra cor aqui. Branco. Uma cor que aparece no vídeo, talvez. não vai mudar nada. Então, P. Então, vou introduzir várias notações. Então, vou falar de polinômios em várias variáveis agora. Então, P vai ser um polinômio em várias variáveis. Alfa vai ser o multi-índice que eu vou usar. Então, M vai ser uma escolha de grau. Então, vai ter coeficientes aqui. X elevado a alfa. Então, X vai ser sempre um vetor. E quando eu denotar X1 até XM vão ser as coordenadas. Então, X alfa vai ser alfa 1, alfa N. Vai ser simplesmente um vetor com entradas inteiras não negativas. Podendo ser 0, 1, 2. A norma alfa 1, que é a norma 1 de um vetor. Nesse caso, vai ser simplesmente a soma, porque cada entrada é não negativa. Um vetor X elevado a alfa vai ser simplesmente X1 elevado a alfa 1. X2 elevado a alfa 2. XN elevado a alfa N. Então, essa aqui é uma descrição de um polinômio em várias variáveis de grau no máximo N. M. Você pode botar outras normas aqui, se você quiser. Mas, usualmente, a gente denota o grau usando a norma 1 aqui para o multi-índice. Esse aqui é um polinômio de grau menor igual que N. Sempre que eu falo em polinômio de grau menor que M, você pensa em um objeto desse tipo. Então, a gente diz que P de X é homogêneo de grau M. Se P de λx é igual a λ elevado a M P de X. Isso significa, simplesmente, que na expansão em monômios, a gente vai ter uns coeficientes alfa. X elevado a alfa, mas aí todos os índices têm norma exatamente M. Pode ser qualquer coisa desse tipo. Então, são polinômios homogêneos de grau M. Problema. Daí, a gente vai denotar como PM a classe de todos os polinômios homogêneos de grau M. Tem problema. PM. Tá ótimo. A gente não precisa nem dar dica. Vamos continuar. O que eu tenho que definir? Então, a gente vai definir HM, que vai ser um subconjunto IPM. Então, vai ser o subespaço. Polinômios homogêneos. Polinômios homogêneos harmônicos de grau M. Então, é um polinômio homogêneo e eu vou pedir que ele seja harmônico. Então, é a condição para ser harmônico. Então, isto quer dizer que HM são os P's em PM, até que o laplaciano é zero. Então, quem é o laplaciano, só para a gente lembrar, é derivada parcial na primeira variável, duas derivadas. duas derivadas na segunda, duas derivadas na HM. Então, são os polinômios homogêneos que, em particular, também são harmônicos. E a gente, bom, os polinômios, quando eles são homogêneos, o valor deles só vai depender do valor na esfera unitária. Porque por essa propriedade, ele vai ser constante em raios. constante em raios. Ele vai depender por uma potência da dilatação do valor na esfera. Então, basicamente, se eu restringir esse espaço à esfera unitária, eu não perdi muita coisa. Por exemplo, se você pega o polinômio x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, etc., até xn ao quadrado. Quando você restringe a esfera, ele é constante igual a 1. Então, ele é igual ao polinômio constante. Então, esse é o chamado de spherical harmonics. polinômios. Polinômios na esfera homogêneos de grau m, que, por acaso, são harmônicos. E aí você pode também definir um produto interno para funções definidas na esfera. que vai ser 1 sobre a área da esfera integral sobre a esfera. E aqui eu estou introduzindo a notação também. dsigma agora, sempre quando eu escrever sigma, vai ser a medida natural da superfície da esfera, medida de área. A gente está lidando só com funções reais, então não precisa botar barra aqui. Eu vou denotar, sempre quando eu escrever médias, eu vou denotar por um tracinho aqui. Então, quando eu escrever um tracinho na integral, quer dizer que eu estou dividindo pelo volume total da variedade que eu estou considerando. Beleza. Por que o tracinho quer dizer grau menor ou igual? Não. Exatamente m. Porque se é harmônico, se é homogêneo de grau m, então todos os índices têm norma 1 exatamente igual a n. Essa é a definição de ser homogêneo. Porque a propriedade de ser homogêneo é essa. Isso significa que você não pode ter um subíndice cuja norma 1 é diferente de m. Do contrário, ele não satisfaria isso. Então, isso é essencialmente c. Então, o grau é exatamente m. Não, porque você sempre está considerando... Imagina monômios, esses caras aqui, com α igual a m. Qualquer combinação linear deles ainda vai satisfazer essa propriedade. Essa propriedade é uma propriedade linear ainda. Dois polinômios satisfazendo isso. A soma satisfaz e o múltiplo satisfaz. O peso total dos expoentes é m. É porque em dimensão 1 só tem 1. Aí fica meio difícil pensar. Mas, por exemplo, se for grau 2, você pode pensar... X1 ao quadrado é um exemplo. X2 em dimensão 2 é um outro exemplo. O X2 ao quadrado é um outro exemplo. Todos eles satisfazem isso, ou seja, é homogêneo de grau 2. Você multiplica o X por λ, sai λ quadrado. X1, X2 por λ, sai λ quadrado aqui e aqui. Então, você tem que aumentar a dimensão para ver realmente que você vai ter vários polinômios lá. Dato-lema. Xym. Então, é comum você usar essa notação, né? Quando você pega um polinômio num esférico harmônico de grau m, você usa m como um subíndice, tá? Tem gente que concorda com isso? Eu, particularmente, não concordo. Dá a entender que só tem 1, né? Então, você pega polinômios nesses espaços com graus diferentes, né? Então, eles são ortogonais. E essa é a grande sacada, né? Eles são ortogonais. Então, quando você ver isso, você vai pensar, então, eles vão fazer uma base do espaço das funções L2 na esfera. Isso faz-se verdade. Vamos provar isso aqui. Antes de provar isso aqui, vamos enunciar os outros resultados. O problema 2PM vai poder ser escrito a partir desse aqui, né? Como uma soma ortogonal. Então, quando eu escrevo uma soma assim com um círculo em volta, quer dizer que é uma soma direta e com um círculo em volta significa ortogonal. Ou ortogonal já é soma direta, não sei qual definição. Isso aqui significa que é uma soma e os espaços aqui que eu vou colocar aqui são ortogonais. Então, você fica, qualquer polinômio de grau homogêneo de grau m é uma soma, é uma combinação linear única de polinômios de uma potência de x elevado a 2j e um polinômio em Hm menos 2j. Então, cada um desses caras aqui vai ter grau exatamente m, né? Estou botando 2j aqui e 2j ali. Em particular, isso aqui vai implicar o corolário, que se você restringir os polinômios à esfera, né? Então, isso vai ser uma soma ortogonal. O módulo de x vai ser 1, né? Se eu restringir a esfera, o módulo de x é 1. Então, vamos dizer... Eu vou restringir aqui a esfera, então vou botar Sn menos 1 aqui. Se isso eu coloário. E a partir disso, você consegue deduzir, né? Se isso for verdade e você acreditar que polinômios para qualquer função L2 integrável na esfera pode ser aproximada por um polinômio, ou uma função contínua na esfera pode ser aproximada por um polinômio, então você pode acreditar que espaço L2 é uma soma ortogonal dos HMs. Então, por isso que a gente estuda esféricos harmônicos. Perguntas? Não? É, a soma ortogonal com respeito a esse produto aqui interno. É, H sozinho não está definindo na esfera. H é o espaço de polinômios homogêneos harmônicos. Estou dizendo que qualquer polinômio homogêneo pode ser escrito dessa forma, um polinômio harmônico. Acho que ele está querendo que isso aqui valha só na esfera, não? É isso? A ortogonalidade se passa na esfera, com aquele produto interno. Por isso que isso aqui implica obviamente isso, porque eu estou usando um produto interno que... Isso aqui vira um... Tá? É a ortogonalidade com respeito àquele produto interno. Então, a ortogonalidade só faz sentido com o produto interno e é aquele que eu estou usando. Beleza. Vamos mostrar essas coisas aqui. Eu vou dar uma ideia e a gente segue. Já, vamos mostrar o alemão. Então, por que o alemão é verdade? A ideia é usar uma identidade de Green. Então... Isso aqui é uma das identidades de Green. Funciona para qualquer variedade com bordo suave, que fecha uma região do espaço, né? Aqui é a derivada normal. v-sigma. Isso vai ser igual à interior na bola. Então, essa é a identidade de Green. Tá? Funciona para qualquer duas funções. Em particular, usando para essas funções, vocês põem os nomes que eu escolhi. Bom, como eles são harmônicos, né? Isso aqui é zero. Vai placeando ali, vai placeando ali. Então, essa é a identidade de Green. E isso aqui é zero só porque eles são harmônicos. E agora, você tem que deduzir quem é a derivada normal. Então, eu quero evaluar a derivada normal de um cara desse. Você pode pensar em caminhos. É a melhor ideia para você tentar evaluar a derivada normal. Você pega só um caminho aqui, radial. Por exemplo, o caminho pode ser, se esse ponto aqui é x', pode ser λx'. Então, essa vai ser a derivada normal. Derivada em λ. Mas isso aqui é λ elevado a m. Então, você vai ter que derivar essa função em λ e valorar em 1. Então, a derivada normal... Se isso aqui for o m, né? No ponto x', vai ser m yx'. A derivada no caminho. A derivada no caminho. Você aplica a definição mesmo de derivada direcional. Pega um caminho, naquela direção, evalua a sua função e deriva. Essa é a definição, né? Então, eu vou derivar em λ. Mas aí, como é λm, eu deriva em λ e valorar no ponto 1. Vai ser m vezes um ponto. Então, isso aqui vai ficar L menos m, a integral... Quer dizer, o produto interno. Não é bem o produto interno, porque vai aparecer a área, né? Então, vai ficar só a integral na esfera. L diferente de m, então isso é zero. Então, isso são ortogonais. E aí, como você prova o teorema 2? Vou dar só uma ideia de como que prova o teorema 2. Então, o teorema 2 está dizendo uma coisa... Está dando um statement que parece muito legal para provar em indução, né? Então, é exatamente isso. Então, prova por indução. Caso zero. Isso é óbvio, né? Estou dizendo que o espaço das constantes é igual ao espaço das constantes. Então, suponha que vale... Que vale o teorema... Para m igual a zero... Até um certo... Onde que eu paro? Até um certo m0. Então, eu quero provar que vale para m0 mais 1. Aí você considera... Então, o argumento todo é basicamente um argumento de contagem. Existem várias formas de mostrar isso, mas o argumento que eu vou fazer é o argumento de contagem. Você está mudando de j igual a zero ou não? J igual a zero. Isso, excelente. É, aqui eu começo do zero, né? Aqui eu não começo. J igual a zero. Esse problema de j igual a zero e j igual a 1 é muito chato. Você vai no computador... As coisas no computador sempre começam do 1. É sempre muito chato. Você sempre comete um errozinho. Então, vai ser um argumento de contagem. Então, eu vou contar... Eu vou fazer um argumento de indução. E vou contar a dimensão de certos subespaços. Vou fazer um bound por cima e por baixo. E aí, no final, eles vão ter que ser iguais. E aí você vai deduzir aquilo. Então, como que isso vai se dar? Eu vou usar o operador Laplaciano. O operador Laplaciano, ele pega um polinômio homogêneo de grau M0. Então, você tenta lembrar o operador Laplaciano. O que ele faz? Ele deriva duas vezes na primeira variável. Soma com a derivada duas vezes na segunda. E assim vai. Se eu fizer isso, eu vou reduzir o grau por 2. E vou acabar com o polinômio homogêneo de novo. mas com um grau menor. M0 menos 2. Quem é o núcleo? Exatamente aqueles que são harmônicos. Quem é o range? Que a imagem do operador está contido aqui, né? Bom, a gente acabou de deduzir assim. Então, a gente tem aquele famoso teorema, né? Primeiro curso de análise de áudio bilinear que você faz, né? A dimensão do kernel mais a dimensão da imagem é igual à dimensão do espaço de onde você saiu. Mas esse aqui está contido ali. Então, você... Contido no M0 menos 2. Então, você conclui que a dimensão do HM0 mais a dimensão do PM0 menos 2 é maior ou igual que a dimensão do PM0. Então, essa é a primeira desigualdade. O kernel é igual ao M0. Esse está contido em um espaço maior. Então, por isso, tem desigualdade aqui. E aqui é o mesmo espaço. Primeira desigualdade. Agora, a gente quer encontrar a reversa. Se a gente mostrar que é menor ou igual, então, basicamente, a gente pode... A gente, basicamente, pode aplicar a indução para resolver. Então, por indução, esse espaço é a soma ortogonal. M0 menos 2 menos 2J. Essa é a hipótese de indução, né? O que a gente faz? A gente multiplica x ao quadrado pelos dois lados. Beleza? Então, qual é o maior... Qual o espaço aqui que tem maior índice nessa soma aqui? É quando o J é igual a zero. Vai dar um M0 menos 2. Mas o espaço HM é ortogonal. A gente já viu. Que era o lema 1. Qualquer... Isso é qualquer espaço HL. se L é menor ou igual... Quer dizer, L igual de zero até M0 menos 1. A gente sabe disso. E se você pensar, o produto interno vai ser sempre realizado na esfera. Então, esse módulo de x aqui nunca vai importar, né? Então, você está concluindo por indução. Isso aqui é uma soma. Isso dá esse espaço. Mas como o HM0 é ortogonal a todos esses aqui, o particular vai ser ortogonal a esses polinômios, porque na esfera essa aqui vai ser 1. Então, você está concluindo que o HM0 é, de fato, ortogonal. Isso aqui vem da hipótese de indução. Não é esse. Porque o maior espaço que aparece aqui é quando o J é igual a zero, que é o M0 menos 2. Portanto, vai ser ortogonal a esse aqui. Então, todo o espaço vai ser ortogonal. E vem da hipótese de indução. Bom, mas os dois estão contidos no PM0. Porque o P é o espaço de polinômios, todos os polinômios homogêneos. Esses são aqueles que são harmônicos. Esses aqui são os de grau M0 menos 2. Quando você multiplicou por um x ao quadrado, foi para PM0. Então, ambos estão em PM0. E ortogonais? Em particular, a dimensão... Agora, quem é a dimensão nesse espaço aqui? é a mesma da dimensão do M0, né? Então, a dimensão... Então, sem o módulo de x ao quadrado. É menor ou igual. Ambos são espaços contidos dentro desse. É a segunda desigualdade que a gente queria. Então, essas duas implicam que a dimensão... Esse tem que ser igual a esse mais esse. E, portanto, esses dois espaços completam o espaço grande. mais esse... é... por indução isso, a soma. Em particular, você vai adicionar mais esse que é ortogonal e você vai ver que vai dar certinho aqui. Isso acaba a prova. Foi um argumento de contagem, né? É que você observa uma coisa legal. Você observa que... Vou botar aqui embaixo mesmo. Você observa que a dimensão, então, do HM, pela prova, né? Vai ser a dimensão do PM menos a dimensão do PM-2. Aí você já sabe uma contagem para a dimensão do HM. Não era trivial contar qual era a dimensão, né? Mas, pela prova... Tecnicamente, com a dimensão do PM-2, você tem que fazer o caso igual a 1 separado. Ah, sim. Sim, tecnicamente seria que fazer o caso igual a 1. Verdade, verdade. Isso. Mas qual seria o caso igual a 1, então? O caso igual a é só os monólogos. Seria P1 vai ser igual a... Ui! Todo monólogo igual a 1 é harmônico. Não, né? Esse seria o caso 1. É toda função linear e harmônica. Beleza. Aí, o Teorema 3... Acho que é o Teorema 3, né? O Teorema 3 também é meio que óbvio, porque agora que você... Agora que você já sabe que os polinômios... que PM restrito à esfera vai ser uma soma direta de H... M menos 2J... J igual a zero... Tm sobre 2... Agora que você sabe isso... E daí... Bom, quem é o espaço de polinômios... de grau... menor ou igual que M? Não pedi ser homogêneo, não pedi nada. Só o espaço de polinômios de grau no máximo N. Bom, todo polinômio é uma soma de monômios. Então, se eu restringir eles à esfera... Ele vai ser, com certeza, talvez não uma soma direta... Que... PJ... J igual a zero... Isso que eu estou dizendo é que todo polinômio é uma soma de monômios. Bom, mas cada um é uma soma ortogonal. Então, esse aqui... Vai virar uma coisa dessa. Aí acabou, né? Porque agora... Polinômios de grau M... Polinômios... Qualquer função contínua na esfera pode ser aproximada. Isso é um teorema mais difícil de provar, claro. Mas a gente vai usar ele aqui, mas... Todo polinômio da função contínua na esfera pode ser... Uniformemente aproximada na esfera por um polinômio de grau... Super alto. Isso parece que qualquer função L2 integrável na esfera... Vai ser, então, aproximada por uma função contínua. Em particular, a gente vai concluir que L2... Pode ser aproximada por polinômios harmônicos... Homogêneos. Mas como eles são uma soma ortogonal... Isso vai dizer que eles formam... Uma soma direta e decompõe o espaço L2. Ah, existe um trabalho aqui para ser feito. Isso é óbvio, não é direto. Mas são contas que você faz uma vez na vida... Você sabe que é verdade para toda ocasião que isso aparecer. Porque a estrutura é a mesma e aparece em várias... Se você trabalhar qualquer espaço de Hilbert que tenha essas propriedades... As contas vão ser as mesmas. Perguntas? Aqui? Ah, é. Exatamente, obrigado. Para ser estritamente... Verdade, eu tenho que fazer o fecho. Pega esse espaço aqui... Então, o fecho dele... Aí é verdade. É, de fato... Eu já vi em livros gente que nem coloca nem fecho. Escreve assim. Mas... Então, quer dizer que qualquer função escrita na base... Qualquer função, sei lá, para toda F... Isso quer dizer que para toda F, L2 no círculo... Existe... HM tal que F é a soma de zero até infinito. E essa soma converge na norma L2 para F. É isso que quer dizer. Alguma... Porém aqui... Beleza. Ótimo. Agora a gente vai começar a falar das coisas que vão interessar a gente. Então, isso aqui foi só para dar o contexto do que eu realmente quero falar. Se chama zono-spherical harmonics. Se você ver também a palavra ultra-spherical polynomial, eu uso ultra-spherical... Blá, 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 também tem a ver com isso. Tem gente que usa nomes diferentes. Então, eu vou fixar o espaço, né? Eu pego um Y no meu espaço HM, esfericos harmônicos de grau M, e associo Y evaluado no ponto X. Então, eu vou fixar um ponto na esfera, e vou fazer esse mapa. Esse espaço tem dimensão finita. Todo funcional linear no espaço de dimensão finita é contínuo. Em particular, ele é representado por um produto interno. Então, vai existir um ZM de X, alguma função, vamos dizer assim, pertencente a HM, tal que o funcional é o produto interno. Começa com uma função. Isso significa que a gente tem essa representação. E aí você consegue mostrar que... Então, isso é chamado de... Zonal... Escrevi em roxo. Esse carinha aqui é chamado de... Zonal Harmonic. O que que ele é? Tem um nome pra isso. É chamado de... Vou escrever em inglês e vou falar em português. Reproducing... Kernel... Of HM. Tem um núcleo reprodutor do HM. Por quê? Ele reproduz a função. Você calcula a integral contra o núcleo... De uma função... Volta a função. Porque existe esse tipo de função... Esse canal é ZN. ZN. Qual? Isso aqui? Então, esse núcleo aqui é chamado de Zonal Harmonic. Porque existe? Por quê que existe? Ah, é o teorema da representação de Ries. Todo funcional linear... Eu não preciso nem usar ele aqui, né? Mas tudo bem. Todo funcional linear... contínuo... É representado pelo produto interno contra um vetor. Mas esse aqui é um espaço de dimensão finita. Beleza? Então... Todo funcional linear num espaço de dimensão finita... Imagina, Rn. Um funcional linear. É simplesmente produto interno contra um vetor no Rn. Mesma coisa aqui. Por quê que tem dimensão finita? Tá ótimo. Aí você pode mostrar que ele vai ser homogêneo em cada uma das coordenadas. Ótimo. Aí vem o grande resultado que vai fazer o link com esses polinômios aqui. Teorema. Teorema. Tá. O polinômio de Gaggenbauer é o núcleo reprodutor. No sentido que se você usa o produto interno aqui dentro da variável, é igual aquele cara. Tá. Eu não vou mostrar isso. Mas eu vou dar uma ideia como. No final vocês vão ver por que que eu não mostrei. Aí pra mostrar você precisaria de um a mais. Eu vou dar uma ideia desse a mais só. Não é muito difícil, mas eu teria que falar mais coisas sobre esférico harmônico. Entrar mais profundamente na teoria e eu não quero fazer isso. Então, o primeiro passo é mostrar que esse cara aqui, o zono, ele não depende do vetor x, y. Ele só depende do produto interno. Então, o primeiro passo é mostrar que pra toda r rotação, z m de r de x, r de y é igual a z m de x, y. Se eu mostro isso, significa, imagina na esfera, eu posso pegar dois vetores, aí eu quero calcular o zono. Eu rotaciono eles igualmente e sempre obtenho o mesmo valor. Isso significa que ele só depende do ângulo entre os vetores. Mas o ângulo é arco cosseno do produto interno, então ele só depende do produto interno. E aí, como que a gente mostra isso? Bom, pega uma base, é um truque meio apelar, eu acho que é uma apelação fazer isso, mas eu vou fazer assim. Então, aqui tem que ser D, onde D é a dimensão do HM. Então, isso aqui seja uma base. Uma base ortonormal. Espaço de dimensão finita, eu posso pegar uma base ortonormal. Então, se lembra do núcleo de cristófilo, darbo-cristófilo, os polinômios ortogonais? Se esse aqui é um núcleo reprodutor, tem que ser o caso que isso é igual... Norma 2 na esfera, né? Estou usando o 1 agora, né? A velha... A velha coisa entre começar do 1 e começar do 0. Tem que ser isso, né? Porque o lado direito é um núcleo reprodutor. Você lembra quando a gente fez a conta? Para a mesma fórmula, só que os polinômios ortogonais? Esse cara aqui é um núcleo reprodutor. Tem que ser ele. Então, tem que valer a identidade, porque pela representação de RIS a função é única. Não tem que ser esse. Mas, se você tem uma base e você rotaciona a base, você tem outra base, né? Então, a mesma fórmula com uma rotação aqui teria que valer. Mas esse vai dar exatamente Z, R de X, R de Y. Tem que ser um... Apelar, né? Porém... H1 de Rx, H2 de Rx, HD... É. Também é uma base. É, eu comecei dizendo seja uma base, né? Pode ser qualquer base, pode ser a base favorita. Se é que seria fácil escolher uma base nisso, computacionalmente deve ser difícil. Sei lá. Enfim, qualquer base isso vale. Então, eu posso escolher, por exemplo, essa base onde eu rotaciono as variáveis. Então, isso aqui também tem que valer pra você colocar R de X e R de Y aqui no lugar. Vai ser a mesma coisa que o cara no R de X e R de Y. Então, por isso que eles vão ter que ser iguais. Bom, isso também é uma base, então tem que valer a mesma coisa. Quando você rotaciona, a norma de 2 não muda. Mas isso aqui é igual a Z, M de Rx, R, Y. É um truque meio apelar. Certo seria você mostrar isso mesmo, né? De fato, pra finalizar realmente a prova que eu não vou fazer, você teria que mostrar isso na marra mesmo. Então, isso implica... Então, isso é o passo 1, né? Então, isso implica que o Z, M de X, por abuso de notação, vou escrever assim mesmo. Z, M... Ele só depende do produto interno. Ótimo. E aí, o que acontece se eu pego dois distintos? Então, o que acontece se eu faço a seguinte conta? Integral na esfera, eu sei aqui o passo 2. De dois distintos. Então, fixo um ponto X e faço essa integral. Então, o mesmo X para os dois, não o X diferente. O mesmo X para os dois. Isso tem que ser zero. Esse pertence a HL e esse pertence a HM. Os espaços são ortogonais. Essa aqui? Sim. Então, a ideia é o seguinte. Para qualquer base... Para qualquer base, essa fórmula tem que valer. Porque o lado direito é um núcleo reprodutor. Daí, eu escolho uma base e escolho também a base rotacionada. Então, vale isso e vale isso. Só que isso é aquele cara rotacionado. É um truque meio fajuto, mas funciona. Funciona. Mas, na resfera, como você pega X, L, rotação, A, 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 6. E você pega isso para fazer produto interno com qualquer função. Mas, por exemplo, 6, F, F, E, 6. E aí, você tem... Pode falar em inglês. Porque se você pega Y, L, R, X, você faz F, F, X. Então, uma coisa é com a rotação. Outra coisa é com a rotação. Como você pode garantir que sua fórmula é igual? Você escreveu a primeira equação. W, L, W, L. Uma base W. A primeira equação. Você escreveu a primeira equação. Talvez eu tenha sido rápido demais, mas... Vamos tentar explicar isso aqui de novo. Só mais uma vez. Isso vale... Para qualquer base que eu escolha. Agora eu vou usar outra cor. Portanto, eu vou escolher uma outra base. Y, R, X, R, Y. Essa é uma base. Com certeza. Então... Isso tem que valer. Porque se vale para uma base, vale para qualquer outra base. E essa é uma base. Otormal. Certo? Então tem que valer. Mas isso é igual a rotação disso. Que é igual aquilo. Portanto, é igual... É isso. Essa é a ideia. É. Ótimo. E quem é esse cara aqui? Agora, esse cara vai ser... Tem uma constante aqui na frente, mas vai ser integral de zero a pi. Vou fazer dessa maneira porque... Agora eu estou gostando de pensar dessa maneira. Então vou fazer. dar o L na frente. E aqui vai aparecer uma constante que vai ser a área de Sn-2, a área de Sn-1. Esse aqui é um problema também na lista. O que eu estou usando é uma fórmula bem geral. Se você tem uma função e você está integrando ela arco-cosseno... Geralmente a gente coloca só produto interno, mas vamos pensar... Eu estou gostando de pensar assim agora. Se você faz uma coisa dessa... Ah... Peraí... Ah tá, eu vou botar... É isso mesmo. Eu acho que eu tenho que botar... Isso aqui, porque vai aparecer essa área aqui. Mas aqui tem que ser a média. Se você entrega qualquer função assim... Eu fiz isso em uma outra aula. Isso aqui é a área... de Sn-2 como uma variedade dentro de Rn-1. Integral de zero a pi... FI... sena de n-2... FI dFI. Esse aqui é um dos problemas. Para qualquer função... contínua, vamos dizer. É exatamente o que eu estou fazendo aqui. É uma função do produto interno XY. Esse aqui. Né? Então vai ter que aparecer o ângulo. Mas como aqui é arco cosseno de... Então isso aqui vai ser... Cosseno do arco cosseno, né? Então é cosseno de... Por que eu estou gostando dessa fórmula? Porque... é como você... Pelo menos para memorizar, eu acho que é muito mais bonitinha. Você tem a esfera... que tem um ponto aqui X. E a maneira como você integra, você integra em coordenadas radiais, respeitando a esfera, a geometria da esfera. Então você integra assim. Então quando você integrar isso aqui... Bom, a função só depende do arco cosseno, que é a distância da esfera. Então a função só depende da distância desse ponto para esses raios aqui, né? Então é constante... nessas linhas roxas ali. Mas cada linha roxa dessa... é uma esfera N-2 dimensional. Por isso que aparece aqui a medida da esfera. E quem é esse cara aqui? Esse cara é o raio da esfera. Esse ângulo aqui é π. Esse parte aqui... é seno Φ. E aqui é o raio elevado a N-2, porque é a dimensão da esfera. Entendeu? Exatamente como no caso do Guediano. É por isso que eu estou gostando de ver as coisas assim. Beleza. Então isso é zero, mas agora você aplica uma mudança de variável. E a mudança de variável é t igual a cosseno Φ. E aí você vai concluir que zero é igual a... a... de menos 1 até 1, z L de t, z m de t, 1 menos t ao quadrado, elevado a quê? N-3 sobre 2 dt, mas quem é esse cara? nu menos meio, onde nu é igual a N sobre 2 menos 1. Então essas funções... são polinômios. Eu não provei isso. Essa é a parte... o truque. São ortogonais com respeito a essa medida. Cada um vem de um polinômio de grau M, né? Um núcleo reprodutor de um espaço de polinômios de grau M. Não seria normal pensar que isso aqui é um polinômio de grau L, e esse aqui é um polinômio de grau M. Se for de fato, seriam exatamente os polinômios de Geigenbauer para aquele teorema que eu anunciei, que também tem um problema na lista. Os polinômios são unicamente definidos módulo multiplicação por escalar. Mas a princípio eles podiam ser qualquer função. Então, de fato, vou terminar a prova aqui, porque aqui basicamente diz isso, né? Aí você pode se perguntar, mas por que está essa constante aqui? E aí isso vem do cálculo explícito. Você tem que fazer um cálculo explícito para mostrar que esses caras são realmente polinômios. Então, a observação aqui... Então, por que eles são polinômios, né? E a ideia é você definir um outro produto interno, que vai ser esse, mas que significa, no fundo, que é só... Não é que lembra de EDP, vai reconhecer isso aqui, mas... No curso de EDP. Que é só o produto dos índices, se o P de x for a soma de P alfa, x elevado a alfa, e Q de x for a soma de Q alfa, x elevado a alfa. Então, se você definir esse produto interno, você consegue mostrar o seguinte... Você consegue mostrar... E aqui você tem que trabalhar. Você consegue mostrar que PQ é igual a um lambda mn, o produto interno na esfera, se P e o Q são esféricos harmônicos. Tá. Então, a gente acabou antes. Os M tem que ser os polinômios de Gegen-Bauer. Estou mostrando que não é bem isso, porque eles podem ser simplesmente funções ortogonais. Não mostrei que eles são polinômios. Então, para mostrar que eles são polinômios, aí você poderia concluir que são polinômios de Gegen-Bauer. Você tem que definir esse produto interno diferente, que é isso, no espaço PM. Então, isso aqui para dois caras PQ e PM. E aí você conclui que se você estiver de fato no HM, que está dentro do PM, os dois produtos internos que eu defini antes e esse novo são iguais. E aí, portanto, você consegue computar o núcleo reprodutor desse cara aqui, projetando o núcleo reprodutor desse. E o núcleo reprodutor desse é simplesmente x, produto interno xy elevado a m. E aí o núcleo reprodutor de PM com esse produto interno, é xy elevado a m vezes uma constante sobre m fatorial. Esse é o núcleo reprodutor desse espaço. Aí você projeta esse núcleo reprodutor dentro do HM e ele tem que ser o núcleo reprodutor lá. Aí, quando você projeta, existe uma computação explícita da projeção de qualquer polinômio em PM para HM. É explícito e envolve potências de Laplaciano. Aí você computa e você vai saber exatamente que ZL, de fato, é um polinômio. Então, ele vai ser um polinômio no produto interno. Aí, de fato, você pode até terminar a prova aí, se você computar exatamente os coeficientes, e você simplesmente compara com esses e vê que é exatamente o mesmo módulo de multiplicação por uma constante. aquela constante que eu escrevi. Ótimo. Então, essa é mais ou menos a ideia. Eu teria que entrar mais na teoria para falar sobre isso. Eu vou botar como problema também. A lista já tem 16 problemas lá. De hoje para amanhã eu vou aumentar mais uns 7. Então, eu já estou no ponto que eu posso provar o lema de Deussart. Eu vou reenunciar ele para lembrar de vocês e vou mostrar. Que conecta um polinômio de Gegenbauer com um bound para o spherical code. Mas, a gente está tão perto de provar uma formulinha legal que eu vou provar ela. Isso é um subproduto do que eu estou fazendo. E como é uma fórmula que eu uso bastante, já vi muita gente usando. Não posso não provar ela depois que eu fiz tudo isso. Funk-Hack Fórmula. Então, você se F é tal que é uma função integrável. L2, eu vou botar L2, mas você pode fazer para L1 também, se quiser. Se isso é finito, né? Então, a integral em Sn-1. Então, a gente sabe integrar isso. Foi aquela fórmula que eu acabei de escrever. Mas, e se eu multiplicar aqui para um esférico harmônico? Então, para todo Y em HM, se eu multiplicar para um esférico harmônico, o que eu obtenho é ele mesmo vezes uma constante. Então, basicamente, qualquer função meio que é um núcleo reprodutor do espaço. Mas vai entrar uma constante aqui que depende da função. E varia com M. Onde Lâmida M aqui é área de S-2 cm nu 1 integral de 1. cm de 1 não está aqui, né? Tá? Prova. Problema. Vou dizer o passo a passo no problema, tá bom? Eu já tenho pouco tempo, eu pensei em fazer a prova, mas não vai dar não. Senão eu teria que me estender muito. Não é difícil. É só você brincar com o núcleo reprodutor. Então... Bom... Qual é a ideia? Se a função é L2 aqui... Bom, eu não disse isso, mas o espaço de polinômios de Gegen-Bauer, né? Ele preenche o espaço L2 com essa medida em menos 1. É uma base ortogonal. De fato, ele expande qualquer função. Aí você vai e expande F. Tá? Aí vai aparecer o espolionômio de Gegen-Bauer aqui em X e Y. Mas eles são os núcleos reprodutores agora. São os zonals. Então vai reproduzir a função e vai aparecer uma soma. É essa soma que você consegue identificar como sendo isso. Tá? Então é muito difícil. Deixa o passo a passo com os problemas. Mas agora vocês já sabem de onde vem isso. Tinha um tempo que eu não sabia de onde vinha isso. E agora nós vamos provar o lema de Delsarte. Vamos relembrar ele, provar ele. E vamos iniciar um pouco a prova. Eu quero terminar a prova na próxima aula. Mas vou precisar iniciá-la um pouco hoje. A prova do melhor bound que existe por sphere packing. Então vamos relembrar o Delsarte. É chamado de Delsarte Lema. E na aula passada eu disse as datas totalmente erradas. Delsarte Lema foi provado em 72. E a prova do melhor bound por sphere packing foi em 77. Então foi 5 anos de diferença só. E é o melhor bound que existe até agora. Então quem melhorar isso é um paper excelente. Então quem é o Delsarte Lema? Seja F de T. A soma de polinômios de Gegemau até L, vamos dizer. De F de I. C I nu de T. Tal que duas condições. Um. Todos os FIs são positivos, né? Para todo I. E o F0 é estritamente positivo. Quem é o F0? F0 é a massa da função, né? F0 é a integral da função quanto o primeiro polinômio. O primeiro polinômio é constante. Então é a massa da função. Então eu estou pedindo uma função de massa positiva. E dois. F de T é negativa. Menos um menor ou igual que T. Menor ou igual que cosseno de F. Então, o número máximo de um spherical code, um código esférico, com separação angular pelo menos Φ, é menor ou igual que F de 1 dividido pelo F de 0. F no ponto 1 dividido pelo coeficiente 0. F no ponto 1 dividido pelo coeficiente 0. F é a mesma coisa que a integral de F. F é a mesma coisa que a integral de F. Positiva, tá? E ela é negativa nesse intervalo. Tem uma função negativa. Tá? Você já viu um desenho parecido com esse quando o Manuel explicou um pouco desses uncertainty principles, tá? Essas coisas são tudo parecidas. O espírito, mais ou menos, é mesmo. E você vai ver que a prova aqui é parecida com a prova do Linear Programming Bounds. Então, vamos provar isso. A prova é, de fato, não é muito difícil, não. Mas a gente vai precisar de duas coisas, dos esféricos, Spherical Harmonics e dos Gegenbaum Polinomies, a definição propriamente, né? Que, sem isso, fica impossível de entender. Desculpa. xy em x de f de xy. Então, eu vou definir essa quantidade onde x na esfera é um código esférico de separação angular maior ou igual que F, né? Os pontos... Você pega dois pontos do código, x e x' Esse ângulo θ aqui é maior ou igual que F. Tá? Então, a gente vai... A ideia é fazer uma cota por cima e por baixo e ver o que a gente obtém. Então, isso aqui vai ser... Bom, se x igual a y, dá a cardinalidade do x, F de 1. Então, a gente já vê porque o F de 1 aparece. Mais a soma de x diferente de y disso. Ué, mas se é um código esférico, produto interno de x, y para dois pontos no código... É menor ou igual que cosseno Φ. Que é a mesma coisa que dizer que o arco cosseno de x, y, que é a distância dos pontos, é maior ou igual que Φ. Então... Mas a função é negativa. Então, isso aqui é menor ou igual... Vezes F de 1. Vamos fazer a cota por baixo. Vocês vão ver que, no fundo, a gente vai precisar de dois resultados pontuais de tudo que eu mostrei. Mas eu quis mostrar tudo para dar contexto ao que a gente está falando. E, além disso, são ferramentas muito bonitas que são utilizadas em várias outras partes. Não só da análise harmônica, como no sphere packing, como em outras áreas. Eu usei L, né? L... Tá? Então, isso vai ser outra cota. Aí você já vê... Ah! Esse cara aqui é o Zono Spherical Harmonics. Então, isso vai ser... I igual a zero até L. Fi. A constante que aparece é essa, né? Acho que eu já apaguei a constante. A constante que aparece é essa. Soma de x, y em x. Fi, zi, x, y. Só troquei o que a gente acabou de provar. Que esse aqui é o Zono Spherical Harmonics. E por que apareceu isso aqui? Não sei. Só isso. A gente separa no zero. Então, quando I igual a zero, isso aqui vai ser 1. Quando I igual a zero, o Zono é a constante, né? O espaço das constantes. Se o qr produz as constantes, é uma constante. Esse cara aqui. Que é a constante igual a 1. Então, vai aparecer só soma de x, y sobre x de 1. Que é a cardinalidade de x ao quadrado. E o resto, I igual a 1 até L. Fi, nu, i mais nu. E quase acabou. A gente vai mostrar que isso aqui é positivo. E por que que é positivo? Vamos ver se alguém consegue adivinhar até eu apagar isso aqui. Por que que é positivo? Aí vem aquela pergunta que você fez. Esse Zono pode ser representado em qualquer base por uma soma bem legal. Porque se você produz uma soma dessa, x, y no mesmo conjunto, ela acaba virando um quadrado. Então, eu quero entender. Bom, Fi é positivo e isso é positivo. Então, eu quero entender essa soma. Se eu mostrar que essa soma aqui é positiva, acabou, né? Mas quem é esse? Vamos usar J. Vamos dizer base ortogônica, ortogônica. Eu posso tirar isso aqui. Pega uma base ortogônica, ortogônica. O núcleo reprodutor tem que ser representado assim, para qualquer base. A gente acabou de ver isso na conta anterior. Mas o que que é isso? De uma soma que se separa, então, isso aqui é... E, portanto, isso tudo aqui é positivo. A ideia é bonita, né? Então, se isso é positivo, a gente conclui que... que é maior ou igual que... de x ao quadrado. E aí, usando as duas desigualdades, a gente conclui que a cardinalidade de x é menor ou igual que f de 1, cbf de 0. Perguntas na prova. Então, o que que a gente precisou? Um. Que diabos é um polêmico de Gegenbauer? E por que que ele vira um núcleo reprodutor de um espaço homogêneo de dimensão M? E por que que isso é representado por uma base assim? A gente precisou dessas três coisas. Eu podia simplesmente dizer isso para vocês que era verdade, né? Eu precisaria dar um contexto para isso. E aí você tem que falar sobre essas coisas. Por isso que a gente gastou essas duas aulas falando sobre isso. Então, esse é o passo para mostrar o menor bound. É essa desigualdade que a gente vai usar. Porque se isso aqui vale, né? Então, o supremo sobre todas as cardinalidades implica que os maiores freql codes é menor ou igual que isso. Então, o que você está realmente fazendo é meio que procurando o problema dual. O máximo da direita vai ser menor ou igual que o mínimo... O máximo da esquerda vai ser menor ou igual que o mínimo da direita. Então, quem já fez alguma coisa de linear programming sabe que a gente sempre... A maioria dos casos, a gente consegue achar o problema dual e o mínimo vai ser igual ao máximo. Então, quem pensa nesse tipo de coisa tem sempre um feeling computacional aí por trás. Então, você quer achar mais ou menos um problema dual. Esse é o dual do spherical codes? Não. Mas em dimensão 8 e 24 é. E a gente vai resolver isso aqui em dimensão 8 e 24 por um ângulo... π sobre 3, 60 graus, que vai dar o kissing problem. A gente vai escrever exatamente o polinômio que dá a melhor cota. Então, de fato, em algumas dimensões especiais, ele é de fato o problema dual. O máximo é igual ao ínfimo. Eu não vou terminar agora. Eu vou pedir um pouquinho mais do seu tempo. Deixa eu ver se eu vou realmente pedir isso. Não, não vou pedir mais do seu tempo. Não vai dar para fazer isso. Vai ter que ser para a próxima aula. Tá. É. É, talvez, talvez, talvez. Bom, acho que eu vou terminar aqui então. Muito obrigado.